Nosso vídeo de hoje é assim, ó, pequenininho, curtinho, 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 você vai aprender, ó, a fazer um guardanapo com cantinho nitrado, aqui, fácil, fácil, mole, mole, qualquer um faz com esse piante, então tira, ó, com o pé nas costas, é isso aí, então, quer aprender a fazer esse lindo guardanapo? Quer fazer o guardanapo? Primeiro você vai ter que cortar um tecido de 45, tá, ó, é um quadrado, 45 por 45, usando a placa e a régua fica muito fácil, senão você vai ter que usar, ó, o método antigo, ó, ângulo de 45 para cortar, ih, complicado a benção, então, vamos lá, 45 para um lado, 45 para o outro e já está cortado, o que você vai fazer? Depois que cortou, gente, marca aqui, ó, canetinha que apaga, ó, lado direito do tecido, você vai marcar aqui um centímetro, ó, nos quatro cantos, tá, nos quatro cantos você vai marcar um centímetro, já está sentindo que o negócio é rapidinho, né, ó, aqui, marcou esses quatro lados, um centímetro, você vai fazer o que agora? Você vai fazer a dobradura, ó, você vai vir aqui e vai dobrar, difícil, né, gente? Nossa, mãe do céu, aqui, ó, ó, não liga para esse aqui de trás que eu fiz, não, ó, você vai dobrar, ó, você vai dobrar em cima da linha, gente, isso aqui, esse tecido é tricoline, tá, é, guardanapo, que a Eva e Eva me pediu para fazer, são seis, seis guardanapos, tá, um já está feito, que eu nem sei onde é que eu coloquei, eu coloquei em algum lugar, gente, mas não sei onde é que está, não, então vamos lá, ó, em cima da linha vai marcando os quatro cantos, gente, quem quiser meus moldes, acessa meu telefone embaixo, tá, ó, aqui você vai fazer a dobra normal, ó, para lá, ó, tem dificuldade nenhuma, tem que fazer, por enquanto, cantinho mitrado nenhum, nós vamos fazer o cantinho mitrado aqui, ó, vocês vão ver como é que faz o cantinho mitrado aqui na mão, olhômetro e fica direitinho, cantinho mitrado, ó, vendo? Opa, aqui, ó, cantinho mitrado, feito na mão, tá vendo, gente? Dificuldade nenhuma, aqui, ó, tá? Então, vamos lá, dobrou, Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, gente, e compartilha aí meu vídeo, se vocês estão gostando, se estão achando que é fácil, Oi, filho, meu bichinho tá aqui reclamando, tadinho, meu bichinho tá dodói, que foi, meu amor? Ó, dobra normal, tá aí, ó, aí ele aí, gente, peraí, doa assim não, ô, filho, quer carinho? Oi, meu amor, que carinho, o que é? Então, deita aí, deita aí, deita, meu lindo, deita, Você não pode ficar fazendo essas artes, não, você tá com artrose, chega só um pouquinho pra lá, só um pouquinho, só um pouquinho, assim, assim, pronto Oi, amor, oi, amor, que foi, amor, que foi, hein? Mamãe tá ensinando o pessoal aqui, gente, que foi, mamãe tá fazendo carinho também, né? Mamãe tá fazendo carinho Mas eu tenho que ficar fazendo carinho, como é que o pessoal vai ter aula? Ei? Ô, meu amor, como é que o povo vai ter aula? Vê se a mamãe tá trabalhando só um pouquinho Tá bom, vou tentar fazer com uma mão só, uma mão faz carinho Tá vendo, gente? Tem bichinho assim, ó Pronto, meu lindo, deixa a mamãe agora fazer o outro Peraí, opa, 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 pronto Então, fez a marcação, gente? Ai, Bruno, tá me deixando meia doida aqui Ô, filhote Deixa a mamãe trabalhar Gente, olha só, vou dar uma pausa, tá? Pra ver o que ele quer, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Bem, gente, já fizemos a mão, não foi? Então, agora nós vamos bater o ferro Todas as dobras que a gente fez aqui, ó Difícilidade nenhuma, né? Até agora Ó Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tá? Tocar o sininho Dizer da cidade onde você fala pra eu mandar um beijinho pra você Coloca aí se tá gostando, se não tá Se não tá, pode colocar também que eu não ligo, não Quer dizer, eu ligo, né? Mas A gente vai tentando melhorar Pronto Passamos o ferro nos quatro cantos Passamos o ferro, é ótimo, né, gente? Agora aqui, ó Tá vendo? Você vai fazer uma dobra Ó Uma dobra aqui, que é a dobra de mais um centímetro, né? Você tá seguindo o tecido de baixo Ó Feito essa dobra Cuidado, gente, que o ferro, se você botar a mão aqui, vai queimar o dedo, tá? Feito essa dobra aqui O que que você vai fazer aqui agora? Vamos fazer logo Marcação aqui Pra ficar mais fácil Na hora que a gente for fazer a dobrinha Do cantinho mitrado Tá? Vou fazer pra vocês Tudo é o ferro, ó Tá vendo aqui? Nós vamos dobrar pra dentro, ó Pra dentro Aqui, dobrou, não dobrou Agora a gente dobra de novo, ó Tá vendo como é que encaixa, gente, ó Encaixa direitinho aqui, ó O cantinho mitrado Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar Um pregador Gente, quem não tiver um pregador, usa um pregador de roupa mesmo Ó, pra segurar Vai girar E vai fazer isso, gente Em todos os quatro Dos outros três cantos Ó Batendo sempre o ferro Já falei pra vocês, gente A alma do negócio aqui É o ferro Tá? Tá? Ó Aí Feito aqui Já vira esse pedaço aqui, ó Pra ajudar já na dobradura Ó Vem com ferro Ó Que aí já tá ajudando aqui, ó Faz a dobrinha aqui no canto Faz a dobrinha aqui no canto, ó Do tamanho E dobra de novo Ó Pega de novo Um grampo E prende O cantinho mitrado E assim vai fazendo, gente Terminou de fazer os quatro cantos, gente Vamos pra máquina Quer fazer um ponto reto? Pode fazer, gente Não tem ponto de bordar Não tem um ponto de zigue-zague Quer fazer um ponto reto? Então você pode fazer o ponto reto Tá? Não tem problema Fica bacana? Fica Fica igual de todo mundo Mas fica bacana Hehehe Tá certo? Então eu vou acabar de fazer essa dobradura aqui E já mostro pra vocês na máquina Bem, vamos lá O ponto da minha máquina que eu fiz é o 28 Tá? Eu não vou costurar pelo lado de dentro Por quê? Porque normalmente o ponto de bordar Ele é mais bonito O lado de cima Então se eu colocar aqui, ó Começar a trabalhar aqui O ponto bonito vai ficar aqui E o ponto feio vai ficar aqui Então eu prefiro inverter Então eu vou costurar por aqui, ó Pelo lado direito Como é que eu vou saber? Já que é um ponto de bordar, gente Então eu vou colocar O meu pezinho de máquina Nesse lado aqui Beirando o tecido Porque aí o ponto vai pegar Tanto embaixo quanto em cima Por quê? Porque aqui tem 0,75 Então vai dar certinho Com o tamanho de baixo Se você quiser fazer um ponto reto Você faz Tá? Não vou começar ali em cima no nó Vou começar aqui embaixo Porque lá eu vou terminar o ponto Tá? Vou fazer um retrocesso aqui Pra segurar o ponto Pronto Agora, ó Só guiar a máquina Meu ponto é o número 28 Aqui, ó Da Singer Petwork Ó E vou embora Tá vendo? Não tem dificuldade nenhuma De fazer o guardanapo, gente Coisa mais fácil que tem Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá bom? E Me segue lá no Instagram, hein? Arroba ateliê Claudio Velasco Lá eu posto primeiro Que aqui, hein? Ó Vou mostrar pra vocês Como é que nós vamos fazer Aqui o canto Depois eu vou mostrar Um outro macete Pra vocês Eu tô trabalhando Com linha de bordar Ela tem um brilho Não é linha comum Então você tem que ter cuidado Quando você for passar O produto que tá com a linha de bordar Senão O ferro queima O brilho da linha Ó Paramos aqui Vamos tirar aqui Ó Pronto Deixa Agulha abaixada Vira Ó E agora, ó Tá vendo? O pé não ficou aqui Na mesma reta Então você tem que levantar a sapatilha Tirar a agulha E movimentar Pra botar A sapatilha Certinha Aqui, ó Com o tecido Senão Vai dar burro com 30 Ó E agora a gente vai São os macetezinhos, gente Que a gente vai aprendendo Quebrando a cara Ó Tá? Ali, ó Misturou direitinho Do outro lado Tá preso certinho Cantinho mitrado Tá bonitinho Ó Ó Certinho Agora nós vamos correr Pro abraço Tá? Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Como é que eu vou passar Isso aqui Segura aí Bem, turma Olha só Como é um ponto Não é um ponto reto Então o que acontece? Ele vai enrugando Um pouco o tecido Então pra você Se você pegar agora Com essa linha de bordar E colocar o ferro aqui Vai queimar a linha E ela vai perder o brilho Então, ó Esse papel aqui É aquele papel Que fica atrás Do papel termocolante Ou também pode ser Aquele papel Que vem atrás Do filme termocolante Ó Você simplesmente bota E passa Viu? São os macetezinhos Os pulinhos do gatinho Ó Aí o tecido Fica esticado E a linha Não perde Né? A sua cor Não queima a linha E seu trabalho Fica um trabalho bacana Falei pra você, gente? Tudo é o ferro Haha Tudo na nossa vida É o ferro Esse vídeo, gente Foi rapidinho Apenas pra mostrar pra vocês Como é que corta E faz o barrado Rapidinho Com o campo nitrado No guardanapo Então não vou me ater muito A TRE Cláudia Velasco Vai ficando por aqui Se você quiser Algum produto É só acessar meu telefone E não deixe de me seguir Lá no Instagram Tá bom? Arroba A TRE Cláudia Velasco Lá eu posto promoção Posto tudo Pra você Eu vou embora Mas eu volto TRE Cláudia Velasco TRE Cláudia Velasco